O vinho, podemos dar no vosso vinho também. Entendi. Buscar as vibes no YouTube. O vinho, podemos dar no vosso vinho também. Entendi. Acho que já está a dar. Buscar as vibes no YouTube. Muito bem. Estamos vibes no YouTube já. Estou no vosso vinho também. Entendi. Deixa-me só tirar aqui esse som. Estou a dar. Buscar as vibes no YouTube. Muito bem. Estamos vibes no YouTube já. Já somos quatro aqui. Boa. Deixa-me só tirar aqui esse som. Está com eco. Digam-me só se estão a usar com eco. Eu posso fazer assim. Agora não ouvem com eco de certeza. Agora, a dúvida é... Eu vou aqui... Vou aqui. Nós já somos dez. Boa. Podem colocar no gosto. Ainda que não gostem. Digam-me só se me estão a ouvir bem ou não. Estão a ouvir em duplicado. E agora? Agora devem estar a ouvir bem. Já agora vamos fazer aqui um pequeno teste. Ah, não é preciso. Não é preciso. É possível estar tudo ok. Ora, isto é a primeira vez. Portanto, desculpem se eu sou um estronço aqui a mexer nisto. Está bem? Mas vou dar o meu melhor, juro. Então preparei aqui um conjunto de vídeos para nós analisarmos. Não sei quantos é que já estamos aqui. Nós somos dezesseis. Boa. Eu vou começar. Acho que vai ser bastante interessante. Só para fazer aqui o enquadramento. O Naval Havikant é, portanto, multimilionário, empreendedor em vários projetos. Urban Investor em Uber, Twitter e mais uns quantos. Isso é só uma questão de pesquisar. Isso que alguns de vocês já pesquisaram. Deixem-me só bloquear aqui os contactos aqui. Bloquear aqui. Já tinha comentários. Pronto. O que é para as pessoas cheguem de ali diretamente para aqui. Ok. Então, vamos então observar aqui o que eu preparei. Acho que vou adorar. Eu vou ser sincero. Foi a primeira vez que ouvi sobre o Naval Havikant com tanta profundidade. Já tenho livro. Já estive a ler o livro durante a tarde. Acho incrível. Mas o que interessa é exatamente esta entrevista do Joe Rogan. E vou abrir aqui e vou partilhar com vocês. E vamos começar com isto. Acho que vai ser incrível. Ora, ah, vou para gravar. Eu sou uma pessoa que se esquece sempre para gravar. Não vai sair daqui algum conteúdo incrível. Ora, ora, ora. Gravado na nuvem. É isso mesmo. Perfeito. Então vamos iniciar. Aqui o nosso React. Aqui está. Aqui está. A entrevista do Joe Rogan ao Naval Havikant. Só para contextualizar, ele aqui começa por falar, no fundo está a falar sobre o trabalho das 9 às 17, não é? E a maneira como nós pensamos o trabalho e a forma como ele acha que isso está errado e a maneira como nós pensamos o trabalho está incorreta. Mas vamos ouvir a opinião dele. Digam-me só se estão a ouvir bem o vídeo ou se precisam que eu ponha mais alto ou mais baixo ou se não estão mesmo a ouvir nada. Deixa eu ver aqui os vossos comentários. Ouvi perfeitamente. Digam-me só se o vídeo está a ouvir. Isto é um delay grande, como podem imaginar. Estão aqui 24 pessoas, só tem 5 gostos, não é? Entretanto, ótimo. O vídeo ouve-se bem. Ok. Então podem ir pondo as perguntas que quiserem. Agora já devem ter percebido que o delay é enorme. E vamos retomar. Vamos retomar aqui. Vou ter que interromper novamente porque o zoom é espetacular. E vou ter que partilhar novamente. Um pequeno precauço. E aí vai. Vamos então, depois que eu tenho estabilizado, ouvir. Ele não funciona assim. Ele não funciona assim. Ele não funciona assim. O cara que está no corno do grocery store está trabalhando muito mais difícil do que você e eu. Quanto output ele está recebendo? O que você faz? Quem você faz com isso? Como você faz? É muito mais importante do que quanto você trabalha. Outputs são não-lineais, baseados na qualidade do trabalho que você colocou. A maneira correta de trabalho é como um leão. Você e eu não somos como cães. Nós não somos capazes de agarrar todos os dias. Nós somos capazes de agarrar como leões. Nós somos capazes de agarrar. Ok. Exatamente, só aqui para usar um bocadinho só para explicar e contextualizar. Portanto, ele acha que em vez de acordarmos de manhã e trabalharmos oito horas por dia, por exemplo, para conseguir determinado objetivo, normalmente por conta de outra, não é? O que ele acha é que nós, como sempre caçamos, não é? Estamos mais preparados para um trabalho tipo caça. No sentido em que temos uma determinada missão, trabalhamos ao máximo para conseguir essa missão, descansamos e depois passamos à próxima missão. No fundo, como o leão faz, e como o leão caça. Mas vamos ouvir o que ele tem e depois já dou a minha opinião, só para contextualizar. Já agora eu concordo perfeitamente. acho que as próximas gerações, obviamente, nos vão julgar e ficar com razão, não é? Da forma como nós tratamos os animais, não é? É um verdadeiro holocausto animal. Mas foge do tema, vamos continuar. As analfabeto intelectual, você quer funcionar como um atleta, que significa que você treina muito, você treina, você treina, você treina, você treina, você reúne, você recebe, você recebe, você recebe, você treina mais, você treina novamente, você treina, você treina, você reúne. Essa ideia de que você vai ter uma output linear apenas de cranking todos os dias com a mesma quantidade de tempo, é uma máquina. Muitas devem trabalhar 9 a 5. Ou seja, no fundo, se eu percebo bem, aqui vamos já só dar espaço à minha interpretação também, o que eu acho que ele está a dizer é, e parece-me pelo que ele vai dizer a seguinte, é que nós devemos ter uma determinada ideia, testar essa ideia, ou seja, treinar, aprofundar a ideia, a seguir tentar, eventualmente conseguir, recolher o resultado, descansar e voltar a fazer o mesmo. Portanto, eu funciono bem com este sistema de trabalho, eu não sei se está para todos, a minha experiência diz-me que é isso que ele está a falar, vamos continuar a ouvir o que ele tem a dizer. Eu concordo completamente, mas para as pessoas que estão trabalhando para alguém, não há realmente aquela opção. Então, isso é, infelizmente, o rubro, certo? Isso é meio que o meu tweet-storm começa, que é, primeiro de tudo, a primeira coisa, se você vai fazer dinheiro, é que você não vai ter ricos em rendimento ao seu tempo. Mesmo os atores e os médicos que estão pagando 3, 4, 5 reais por hora, eles não estão ricos porque o seu lifestyle está lentamente rampando alongando com o seu dinheiro e eles não pagam o suficiente. Eles não têm a capacidade de retirar. É isso mesmo. No fundo, o que ele está a dizer, eu acho que é uma coisa que todos nós acreditamos mais ou menos, não é? Que de todas as maneiras que dizem para ganhar dinheiro, trabalhar é menos eficaz e menos eficiente. Não há dúvida nenhuma, basta nós pensarmos quantas pessoas é que nós conhecemos que enriqueceram com o trabalho das novas às 17. Não quer dizer que não haja algumas profissões em que se possa fazer jogador da bola, alguns artistas, programadores, nem os programadores normalmente têm que fazer carreira até CEO e se vocês repararem, a maior parte dos programadores que são CEOs foram os próprios que começaram o projeto. Portanto, na realidade, não foi um trabalho das novas às 17. e eu acho que a maior parte, por seguirem a página, eu penso que a maior parte de vocês partilha com isto, para que podem pôr, obviamente, alguma coisa que vocês acham que seja ao contrário e pôr-lhe nos comentários, acho que seria muito engraçado, claro que sim, mas acho que é uma coisa que todos nós acreditamos. E é engraçado que é, a maior parte das pessoas, ainda há bocado estava a falar isso com a minha esposa, que eu estava a perguntar porquê, não é? Porque as pessoas sabem que ninguém enriquece a trabalhar e no entanto, é esse o caminho que continuam a tentar. das duas, três, não é? Ou as pessoas não estão a tentar enriquecer e desistiram, e eu compreendo isso e percebo, ou estão a tentar a estratégia errada. Eu quero acreditar que é a primeira, apesar de serem ambas tristes, não é? Eu quero acreditar que seja a primeira e que as pessoas percebam que não dá. Quer dizer, há algumas exceções, imaginem. As exceções que existem, grande parte, são pessoas que, por exemplo, não criaram a empresa própria, certo, mas investiram várias décadas seguidas, fazer o que o Arno Buffett fez, mas com menos capital precisa de mais décadas. Há outros caminhos, obviamente, válidos, mas de qualquer maneira são mais, são mais, sei lá, árduos e longos. Árduos até nem são, se calhar, mas são longos, longos são de certeza. É o que ele está a dizer, é o que ele está a dizer, é isso mesmo. Portanto, temos de ter equity a uma coisa. Pode ser, ou temos equity em empresas, investimos na bolsa, ou equity, mais recentemente, em criptomoedas, por exemplo, manejar um rendimento passivo, ou temos uma marca ou uma empresa nossa e que gera dinheiro enquanto estamos a dominar. Há uma frase que ele não diz aqui, mas há uma frase que ele tem que eu li no livro, que é, eu não quero parafrasear aqui mal, mas a frase que ele tem é algo do género. Riqueza é a diferença entre riqueza e dinheiro. Qual é a diferença entre ser rico e ter dinheiro? Qual é a diferença entre riqueza e dinheiro? Riqueza é ter ativos que nos geram rendimentos ou geram dinheiro enquanto estamos a dormir e dinheiro é só um meio de transação. Portanto, é só isso que é o dinheiro. Nós não queremos dinheiro, nós queremos riqueza que é para ter dinheiro, se é que isso faz algum sentido. Acho que essa frase é excelente e eu, por acaso, não a diz aqui, mas é uma frase que eu atentei e qualquer dia é minha porque eu esqueci que tirei daqui, como é óbvio. reparem, a teoria dele é e eu já tinha pensado nisso e eu juro pela minha vida que já tinha pensado nisto antes. Posso ter roubado de outro sítio, isso é verdade, mas já tinha pensado nisso antes que é, eu não tinha posto nestes termos o que eu vou dizer o que eu pensei e agora o que ele pensa que é, eu acho que no futuro e não assim tão longínquo quanto isso e já uns vem mais à frente porque, a maior parte das pessoas são de trabalhar para ela mas ao invés de estar a trabalhar por conta de outra, não é? E lá por causa também eu falo isso com a minha esposa, não é? Porque trabalhar por conta de outra acaba por ser uma certa forma não é de escravatura. Aliás, eu estava a falar com um amigo meu empresário no outro dia e ele referiu-se exatamente aos empregados como escravos não porque, porque estarem por algo ou nada do género mas é que as pessoas que trabalham à hora ou por dinheiro de facto são escravos. Os escravos não podem fazer o que quiserem, não é? É nesse sentido, não é? Escravatura obviamente no sentido violento que já lá vai, graças a Deus, já lá vai em alguns países. Isto para dizer o quê? Ah, eu acredito que sim, aquilo que se chama a Guia Economy que eu vou falar a seguir, a Guia Economy é que de facto as pessoas hoje acordam, fazem os trabalhos querem, quando querem, aceitam trabalhos em plataformas como Fiverr, por exemplo, ou como a Porto, até posso depois contar o caso de uma aluna minha que é incrível e que eu acho que eu ia partilhar com vocês, já partilhei alguns títulos mas não partilhei aqui e de facto a economia tende para aí, isso é o que eu achava e ele explicou por palavras bem melhor do que eu acabei de fazer e por palavras dele, o seguinte que eu acho muito engraçado que é a era da informação vai acabar com aquilo que a era industrial criou, não é? Se nós prepararmos aquele sistema escolar está muito preparado para a era industrial que é preparado para trabalhar das 9 às 17 e a era da informática vai acabar com isso porquê? Porque hoje, imaginem, eu vou dar o caso da minha aluna porque o caso da minha aluna era uma coisa que era impossível há 20 anos atrás já contei em alguns cheats que já ouviram em algum live mas eu vou contar porque eu acho que é incrível ela conseguiu ali um side hustle a marcar viagens para outras pessoas no sentido, por exemplo, o primeiro trabalho foi para Barcelona em que ela fez um roteiro de 3 dias a ganhar entre 25 a 35 euros a hora não quer que ir precisar um número porque não sei de cor e a seguir vendeu noutra plataforma isso foi no Upwork noutra plataforma no Fiverr vendeu por 10 euros por 10 euros aquilo que já tinha feito e agora custaria zero a fazer, não é? Agora já começou a planhar outra viagem para a Índia acho que ganha mais um pouco e depois vai pegar nesse roteiro e vai fazer a mesma coisa e isto há 20 anos atrás é impossível se eu dissesse que há pessoas que ganham a vida a marcar viagens para outras ao fazer o roteiro que havia esta profissão há 20 anos atrás isto não existia e de facto esta era da informação acaba um bocadinho com aquela acaba com muitas profissões que existiam na pós-revolução industrial e cria outras que são completamente incríveis e se calhar mais próximas daquilo que pode dar sei lá algum propósito ao ser humano isto tem um sentido mais filosófico não sei se faz algum sentido o que eu estou a dizer espero que sim e que me acompanhe e que ponha um gosto que ainda não pôs um é um que é como se evoluí we basically worked for ourselves we communicated and cooperated within tribes but each hunter each gatherer stood on their own and then combined their resources for the family unit but there was no boss hierarchy 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 where you're like the third middle manager down in the farming age we became a little bit more hierarchical as we had to run farms but even those were still mostly family farms it's industrial work with factories that sort of created this model of thousands of people working together on one thing and having bosses and schedules and times to show up the reality is if you have to go I don't care how rich you are I don't care whether you're like a top wall street banker if you have to go if somebody has to tell you somebody can tell you when to be at work and what to wear and how to behave you're not a free person you're not actually rich we're in this model now where we think it's all about employment and jobs and intrinsic in that is that I have to work for somebody else but the information is breaking that down so Ronald Coase is an economist who has this Coase theorem very famous theorem but it basically talks about why is a company the size that it is why is a company one person instead of ten people instead of a hundred instead of a thousand and it has to do with the internal transaction costs versus the external transaction costs let's say I want to do something this is a concept more complicated but it's important here a reason for the companies crescem and have this whole is because it's more barato produzir dentro do que produzir fora e isso faz com que a empresa vá acrescentando o que vai dizer a seguir é que devido à era da informação isso passa cada vez mais a ser mentira muito mais com plataformas como Fiverr a porca é um dos nomes das plataformas mas é nesse sentido em que existem freelancers e que podem fazer esse trabalho e esses freelancers fazem os trabalhos que querem e acordam de manhã e têm 5 trabalhos para fazer portanto é exatamente o que se passa nestas plataformas obrigado por ter subscrito o canal e por ter posto o gosto obrigado e é um one-off kind of thing. I'd rather keep it out of the house. Well, information technology is making it easier and easier to do these transactions externally. It's becoming much easier to communicate with people. Gig economy. I can send you small amounts of money. I can hire you through an app. I can rate you afterwards. So we're seeing an atomization of the firm. We're seeing the optimal size of the firm shrinking. It's most obvious in Silicon Valley. Tons and tons of startups constantly coming up and shaving off little pieces of businesses from large companies and turning them into huge markets. So what looked like the small little vacation rental market on Craigslist is now suddenly blown up into Airbnb. This is one example. That's a great example. But what I think we're going to see is whether it's 10, 20, 50, 100 years from now, high quality work will be... I doviso muito que demore 50... Imaginem, se a minha aluna já fazia isto e era impossível há 20 anos atrás, eu doviso muito que isto demore 50 ou 100 anos. Eu acredito muito mais nos 10 e 20, mas também aqui em Saúl. We're not talking about driving an Uber. We're talking about super high quality work will be available in a gig fashion, where you'll wake up in the morning, your phone will buzz, and you'll have five different jobs from people who have worked with you in the past or have been referred to. It's kind of like how Hollywood already works a little bit with how they're organized for a project. You decide where to take the project or not. The contract is right there on the spot. You get paid a certain amount. You get rated every day or every week. You get the money delivered. And then when you're done working, you turn it off and you go to Tahiti or wherever you want to spend the next three months. And I think the smart people have already started figuring out that the internet enables this, and they're starting to work more and more remotely on their own schedule, on their own time, on their own place, with their own friends, in their own way. And that's actually how we are the most productive. So the information revolution, by making it easier to communicate, connect, and cooperate, is allowing us to go back to working for ourselves. And that is my ultimate dream. Even when I run a company and I have employees, I always tell those people, hey, I'm going to help you start your company when you're ready, because I think that's the highest calling. Maybe not everybody will get there, but it would be fine if we were even working a 10-person company or a 20-person company is way better than working in a thousand-person company, a 10,000-person company. So this idea that we're all factory-like cogs in a machine who are specialized and have to do things by rote memorization or instruction is going to go away and we're going to go back to being small groups of creative bands of individuals setting out to do missions. And when those missions are done, we collect our money, we get rated, and then we rest and reassess until we're ready for the next sprint. Exactly. Exactly. Não sei se querem dar alguma opinião, entretanto, se não vou passar aqui para o segundo clip, eu tenho três clipes para vermos. Já somos 31, muito bem. 31, 22 vozes, muito bem, vocês são grandes ou enormes. Vou passar aqui ao segundo clip, eu acho que o segundo e a distração, igualmente se não mais interessantes ainda. vamos ver, vamos ver, vamos dizer que vamos dizer, vamos dizer que se não tiver nenhum câmbio de tempo, vamos dizer que vamos andar aqui no seu tempo para procurar, espero não mudar muito, E então, um tempo para procurar, espero não mudar muito, não tem a ver com a minha falta de jeito. Vamos dizer que é? Bem, aqui estou o segundo que é mais curto. Só 38 segundos, mas eu acho que é importante, e depois vou também mais ou menos a... E a continuação. Olha aqui também. ...getting people rich, que somehow ou another vai fazer pessoas feliz. Como você stop a progressão natural que as pessoas têm de, você sabe, eu tenho um bom Chevrolet, mas eu realmente quero um BMW. Eu tenho um bom BMW, mas agora eu quero um Mercedes. Eu quero um Ferrari. O que eu estou a dizer é como é que se para aquela mentalidade de querer ser um pouco mais no sentido de a próxima coisa que me vai tornar feliz, a próxima coisa que me vai tornar feliz. Aqui a conversa já tinha ido mais para o facto de se cada vez vamos ser mais especializados e fazer coisas que gostamos, é normal que a gente cada vez vai ficando mais feliz e é normal que a gente também tenha cada vez mais mais dinheiro, porque obviamente o dinheiro fica distribuído melhor, não é? Real. possession trap because You can't at some level, but I think most smart people over time realize that possessions don't make them happy. It's just, you have to go through that. You have to buy your stupid car to realize that it doesn't attract attractive girls, it actually just attracts other dudes. muito engraçado aqui este ponto e há aqui uma coisa que eu quero dizer em relação a esse ponto porque eu tenho uma frase espetacular em que ele diz que a solução é exatamente para acabar com esta trap, com esta armadilha é sermos todos ricos e que ele acredita que é possível e acho que é exatamente o que vem a seguir e o como é que se atinge e acho que é exatamente o que vem o que vem a seguir porque é que eu estou a voltar à reunião e isto não está a dar. Ok. Ok. Aqui está. É muito engraçado isto. Por acaso, nunca tinha pensado aqui neste prisma no sentido em que ok, todos nós dizemos e bem, não é? Que o dinheiro não traz felicidade e ele diz isso e sim, senhor, é verdade, mas o contrário ou seja, não ter dinheiro traz infelicidade quase de certeza, não é? Depois ele tem aqui algumas coisas muito engraçadas para partilhar mas para já é essa nota que eu acho que é engraçada. Work can make you unhappy but being rich is not going to make you happy and what happens unfortunately a lot of people struggle with their whole lives to make money they make some they're exhausted and then they're like well, now why am I not happy? I guess I'm just not a happy person and smart people aren't happy that's like a great little way that people feel better about it to say, well, if you're smart you're not happy right? Whereas I posit the other way if you're smart you should be able to figure out how to be happy otherwise you're not that smart muito engraçado é algo que eu também já ouvi não é? que quanto mais inteligente a pessoa é também mais facilidade ela tem a ser infeliz no sentido em que pensa mais as coisas e quanto mais pensa em coisas infelizes mais infeliz se fica aqui um dado psicológico também engraçado that is an offensive statement that if you're smart you're not happy I've heard that before and I just do not understand the logic of that other than self-justifying I understand where it comes from it comes from if you're smart it's usually because you've thought things through and you have a very busy mind and so a busy mind can often rob you of peace of mind because the peace that we seek is not peace of mind it's peace from mind right? so if you look at all the crazy activities you do to be happy right? whether it's like trying to get laid and have an orgasm or you know extreme sports or looking at something beautiful or taking a psychedelic you're trying to get out of your own you're trying to get your monkey mind to stop chattering at you for a moment you're trying to get peace from the mind and there are other better ways to do that most of the ways we try to get peace from mind are indirect whereas if you understand things if you see things properly you will naturally slowly develop peace from mind sorry if I went on a tangent there no it's a good tangent it's a good tangent because I think that oftentimes the is what's thrilling to people and the possibility that one day they'll be able to rest and that they'll reach this goal that's the fundamental I think this is very interesting in the sense that imagine the most part of the people who look for in life look for it to have peace the people think okay okay when I for example I'm going to get the money that's the key that's the key and I think it's the most interesting when I have money then I'm I'm in peace because I don't I don't have 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 anything anything that's what I do that as people normally perseguem o dinheiro pode ser por várias razões mas essa pode ser uma delas e por acaso acho que há aqui um truque que ele não fala mas que eu acho que foi importante e para mim por exemplo foi bastante importante que é a maior parte das pessoas não está num trabalho das novas às 17 porque gosta não é a maior parte está num trabalho das novas às 17 porque tem que ser assim porque a pessoa tem que sobreviver etc e não sai dali não é porque acha que aquilo vai tornar a rica não é como falámos há bocado não sai porque sair qual que é a alternativa vai sair para isso e há aqui duas coisas que podem ajudar a dar aquele salto e vencer esse medo e que eu acho que possam ser úteis e que eu acho que aqui não foram exploradas em profundidade apesar de eu falar aqui nessa paz o que nos pode dar essa paz é pode gostar um bocadinho mais no início mas ter as duas coisas ter o trabalho e ter o side hustle são coisas que eventualmente são compatíveis não é é que eu trabalho oito horas e a seguir trabalho quatro horas ou outras oito se conseguir no meu side hustle e isto permite que eu por exemplo só abandone o meu trabalho e pegue no meu side hustle quando no meu side hustle na realidade já não sai do meu side hustle porque já me dá mais dinheiro do que o meu trabalho e às vezes demora muito menos tempo do que vocês estão a pensar está bem mas essa é uma alternativa para conseguirem vencer o medo que é ok só sai quando ganha mais dali do que e é justo outra coisa outra coisa que pode funcionar e comigo funcionou funcionaram ambas houve alturas em que só mudei o side hustle já dava mais do que o trabalho principal e a outra coisa e a outra coisa que me ajudou foi ter uma bagagem imagina se tiverem 10 mil euros 12 mil euros 13 mil euros aquilo que vocês acharem imaginem há pessoas que precisam de ter dinheiro suficiente para sobreverem 6 meses porque sabem que depois de 6 meses achavam-se há pessoas que precisam suficiente para ter 12 meses de subsistência aquilo que vocês acharem um número qualquer e quanto a gente diria que é o número e se o side hustle já dá mais do que dá o vosso trabalho normal então é ir mudar e vocês podem fazer as coisas de forma segura porque no fundo nós queremos dinheiro ótimo Sara ótimo livro porque no fundo nós queremos dinheiro não é para nos dar aquela segurança em princípio em princípio será isso há outras pessoas poderão ser por status poderão ser por várias coisas já agora status é uma má razão eu vou falar nisso uma má razão para querer dinheiro há outras melhores mas segurança é uma que eu percebo porque para mim também teve muito a ver com a segurança é uma razão que há algo out there that will make me happy and fulfilled forever golden years there is it's called death oh I'll take care of everything that's a great leveler but when people look at particularly social media bring back to that when you see someone who you know you see them closed in front of their mansion with their beautiful car and they're leaning against it with their designer clothes on their expensive watch you go ah I want that that's what I want what you really want is freedom you want freedom from your money problems and I think that's ok so people once someone can solve their money problems either by lowering their lifestyle or by making enough money and you know essentially what you want to get everybody to the retirement but not retirement in the I'm 65 years old sitting in a nursing home collecting a check retirement different definition retirement is when you stop sacrificing today for something imaginary tomorrow humm mas sim eu por acaso agora esta definição que ele tem de aposentadoria aposentadoria não é quando sais e não trabalhas mais é quando deixas de sacrificar o hoje para poderes viver amanhã portanto acho que é incrível a day is complete in and of itself you're retired and so how do you get there well one is you can have so much money saved up that just your passive income off of that without you having to lift a finger covers your burn rate keep your burn rate low right a second is you just drive your burn rate down to zero you become a monk a third is you're doing something you love you enjoy it so much it's not about the money sim excelente tem aqui três não é três maneiras que é por exemplo gerar um rendimento passivo três maneiras de se apresentar não é em que não temos de sacrificar o hoje não é que a primeira é se eu estou em erro ter um rendimento passivo seja qual for normalmente através de equity ações pode ser através de obrigações mas também gerar um rendimento passivo suficiente assim ou uma empresa ou uma marca seja o que for que dá dinheiro enquanto nós estamos a dormir não é aquilo que ele diz que são ativos de e-bem não é o Robert que eu usei aqui dizia o mesmo a segunda é não temos despesas nenhumas de nos moios não é é outra é outra maneira deixamos de ter problemas com o dinheiro não é e a terceira e a terceira é fazer algo que nós gostamos não é qual é que temos de fazer aqui uma combinação destas três podemos ganhar mais e ter equity podemos tornar-nos os monges ou seja sermos mais contidos nas nossas despesas porque assim queremos e quando fazemos alguma coisa fazer algo que gostamos uma combinação destas três não estou a ver nenhuma razão para não o fazer mas estão aqui estes três caminhos muito engraçados que o conceito explicar não é incrível mas multiple ways to that path but the most common is people just say i need to make more money and the kind of wealth creation that i talk about is about creating timeless principles and adapting yourselves that making money won't be an issue and you can do it by doing what you love right like we get into this model of i must work for other people work my way up the ladder i must like do what that person is doing to make money but really today in society you get rewarded for creative work for creating something brand new that society didn't even know yet that it wanted it doesn't know how to get other than through you so the most powerful money makers are actually individual brands people like yourself or or seja o que ele está a dizer é que as pessoas mais poderosas são aquelas pessoas têm uma marca mesmo individual como joe rogan como kenny west que ele vai falar a seguir kim kardashian ou qualquer uma das kardashians etc certo e esqueci o que eu ia dizer mas devia ser gírio importante mas acho que assim ganhadores não sei or kanye or oprah or trump right these are individual brands eponymous name brands who themselves are leverage ok mas eu vou seguir a seguir vai explicar isso que é explicar que as pessoas são essas pessoas são insubstitíveis porque têm um conjunto de características que está completamente adaptada a elas o negócio que têm está completamente adaptada a elas olha joão o negócio o negócio que elas têm está completamente adaptada a elas estão sempre a jogar em casa não é com as quilos delas com as coisas que elas gostam de fazer e é essa estratégia que ele defende e aquilo que eu defendo também e é por isso que quando construímos a musa fizemos o ikigai que é exatamente para descobrir quais é que são quando é que vocês estão a jogar em casa qual é que é o conjunto de qualidades e coisas que vocês gostam pode ser transformado em dinheiro de forma mais simples depois não sabem vender também não há problema nenhum portanto e que isso é uma skill ele não fala aqui mas a venda e nomeadamente a venda na internet é uma skill que ele fala e sigam-me no twitter que ele tem tem vários vários tweets sobre sobre isso mas já agora o livro o livro dele eu vou deixar no fim está grátis acho que está grátis o livro e o audiolivro na internet eu comprei todos os vistos fui burro mas está uma versão grátis mas já vou já vos vou dar a versão grátis que eu acho que é incrível e o prefácio é do Tim Ferriss por isso o prefácio do Tim Ferriss pode imaginar como um livro e como um audiolivro que é incrível mas eu vou deixar aqui no fim eu vou deixar aqui no fim do Tim Ferriss do you have podcast media going out to everybody that's leverage the podcast work for you when you sleep they have knowledge that nobody else has which is your knowledge is the knowledge of being Joe Rogan I mean who else is a UFC fighter and a commentator and a podcaster and a comedian and you know interested in all these things and those all these people can't replace you um so we have to pay you what you're worth and was I never fought in the UFC though oh you did okay sorry um or you know you're whatever you're 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 involved in that whole scene you just have a unique set of skill sets um so because of this unique what I call specific knowledge because of the accountability that you have with your name because the leverage that you have through your media you're a money-making machine you're I'm sure at this point I could make you start over tomorrow wipe out your bank account you'd be rich again no time because you have all the skill sets so once people have those skill sets and the beauty is the way you've done it is you don't have any competition there's no substitution if Joe Rogan were to disappear off the air tomorrow it's not like random podcaster number 12 would step in and fill that thing no é por isso que eu digo que é tão importante não é porque nós descobrimos aquilo que somos boas e as capacidades únicas que nós temos e como é que as podemos aproveitar e alavancar que é também o que ele está dizendo é que ninguém consegue ser o Joe Rogan se ele desaparecer amanhã não há substituto e não vai haver mais nenhum Joe Rogan pode haver depois uma coisa diferente mas o Joe Rogan não vai haver de certeza absoluta ele está alavancado ao máximo no sentido em que as alavancagem é um conceito diferente e que eu percebi qual é o conceito de alavancagem dele porque ele fala no livro mas o que ele está a dizer é que o Joe Rogan é tão e ele também é tão e ele também é que é completamente substituível tal como o Kanye West é insubstituível como a Kim Kardashian ou a o Paulo de Jair João It's just gone so the way to get out of that competition trap is actually to be authentic the way to retire is actually to find the thing that you know how to do better than anybody and you know how to do that better anyway because you love to do it no one can compete with you if you love to do it be Eu não quero ser chato outra vez, não é? Mas isto é exatamente o que é o IKIGAI. O exercício do IKIGAI é exatamente fazer isto. A gente tem que ser muito cuidadoso de não se encaixar no caminho com as coisas que você pode afetar com o seu estilo atual, como o jeito que você vive. É importante esta parte, porque certeza que alguns de vocês, ou se calhar alguns amigos vossos, já passaram por isto, que é aquilo que se chama inflação através do estilo de vida e a maneira como ficamos presos ao emprego das 9 às 17. 40 horas a week job, em order to get this thing that you can't afford, but now you're saddled down to this job. You're not saving, you're not putting things in a good place, and you're working for these things. Working for things as rewards is a real trap that a lot of people fall into. It's the biggest one. Nassim Taleb also says that under two great addictions, heroin and a monthly salary. Incrível, essa questão prazer é incrível. Há dois grandes vícios, que é a heroína e o salário mensal. Ficamos presos, não é? Porque quem está no salário mensal e depois está à espera de ser aumentado para aumentar o estilo de vida, etc., fica preso nesse aumento. Por isso é que ele diz que há duas coisas que são altamente viciantes, que é a heroína e o salário mensal. Ficamos por aqui. Muito bem. Entenda isso. Muito bem. Não sei opiniões. Há uma coisa queiram dizer aí? Já agora acrescentar aqui, acrescentar aqui um conceito que ele não falou, que é a alavancagem. E a alavancagem é exatamente, conseguimos a alavancagem de várias formas. A alavancagem é, no fundo, eu conseguir dinheiro sem estar a trabalhar. É assim que eu estou a alavancar. Em que eu mesmo não estou a trabalhar, estou a produzir dinheiro. Mano, deixem-me só tirar aqui esta... Já tirei. Já? Já. Então, como é que eu crio essa alavancagem? Há várias formas de criar essa alavancagem. A que eu acho, se calhar, assim, mais engraçada é, por exemplo, através... Vou dar aqui várias. Vou dar aqui as três. Acho que são as três que eu costumo dizer. Uma é através de pessoas. Portanto, ter pessoas a trabalhar. É uma das formas. Outra é através da alavancagem de capital, pôr o capital investido. E a outra é, e esta, eu acho que há pouca gente a falar deste tipo de alavancagem, porque eu acho que é tão fundamental, que é através da informática. No sentido em que mídia, aquilo que era de informação nos trouxe. No sentido em que, por exemplo, eu posso fazer um vídeo, vender qualquer coisa, seja o que for, e ele durante a noite, eu ponho a publicidade a rodar, e ele durante a noite está a trabalhar por mim. Portanto, essa é outra forma da alavancagem. Portanto, e aproveitar estas três formas de alavancagem para ganhar dinheiro, enquanto eu não estou a trabalhar fisicamente, não é? Estou a dormir e estou a ganhar dinheiro. Acho que devemos ficar aqui em termos de conceito, e acho que foi bastante útil. Na minha opinião, acho que foi bastante útil. O que eu queria deixar ainda aqui? Queria deixar que se vocês procurarem uma coisa que se chama Naval, que se chama-se Naval, Navalmanac, no sentido em que é um almanac do Naval, Navalmanac, vocês devem encontrar a pressão grátis para download em PDF, e devem encontrar a pressão grátis para download em Audiobook. E é isso, era isto que eu vos trazia. Era para demorar 20 minutos, afinal demorei 40, mas é algo que eu costumo fazer. Espero que tenham gostado. Obrigado a todos. E ponho um gosto, está bem? Que ainda não pôs gosto, por favor ponho a gosto. Até uma próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.